MÚSICA 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 Então, vamos lá, o produto que eu vou mostrar para você antes de mostrar para você que há vários tipos de variedades com algumas coisas que são diferentes são diferentes e uma vez que eu vou mostrar como você pode ver a whole concept de jorges a total de trabalho é a embroidery work é a embroidery machine é uma técnica de jerry e a tono to tono é a mesma coisa que você vai encontrar e também a gente vai encontrar mais um pouco de color matching, e a gente vai encontrar muito de design. Também a gente vai encontrar uma rede de nete, que é uma combinação fril, a gente vai encontrar um pouco de leste, e você vai encontrar um pouco de color matching, e a gente vai encontrar mais um pouco de design. Vamos ao nosso produto. Nete fabrica, emmerosoria mecinhã emmerosoria mecinhã emmerosoria mecinhã se você quiser queira... Vai fazer um produto na tela como você já falou... Você já viu... Eles estão vendo como você está usando 2.5 metros até queiras muitas camadas... A ideia de que são 3.5 metros... A ideia é assim... A ideia do que está funcionando... A ideia do que é a primeira... E a terceira... Você está recebendo... Então, tudo está variado... . . . aí em em ele 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 E aí O que é isso? 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 Você vai ao mall, o showroom, o shopping, o seu lugar. Então, você vai ver aqui. A gente vai ver aqui. O que é isso? olhe o somente está para ver com os meus filhos o o somente está disponibles. A partir de tudo o somente está disponible, como está disponible. Olhe de bone-se, todos os seus pais estão disponibles aqui. E o pessoal está disponibilizando a forma de Dior. Dior parte, Os meus filhos estão disponibles angesOS, eles estão disponíveis em um estilo de câmera. Eles estão disponibilizando o estilo de pretender, os seus filhos meios são disponíveis sobre a vida de foot. Os filhos estão disponíveis a terra, de novo Obrigada. Música e aí a é eu 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 E aí Agora, aqui, o que eu vou mostrar aqui, é uma roupa de jogeat fabrica, onde ele vai colocando 4 cidades bordas, então, o que eu vou encontrar aqui, aqui tem mais de mais queira colocar aqui, também tem um design. O que eu vou mostrar agora também, é um pouco de prop-trop, aqui tem vários patentes disponíveis de你说, aqui tem vários patentes disponíveis, isso aqui também, está disponível no jorgeat fabrica, aqui você pode ver, Aqui você pode ver os eslives que você está conseguindo, E também você pode ver que temos um combinação com um brode river. O que você vê é um bom de uma marca que é muito importante. Você pode ver os eslives que você pode ver com os eslives. Você pode ver mais uma variedade para você. Você pode ver melhor o conceito que você pode ver com a marca. O final dessa única forma é a única conceit. Como você conseguiu jogar um sk satisfying жест. Você conseguirá um gixo com essa ideia. Vou criar um ser important. Se você conseguirá várias vezes em maneira de ser feito. Deste a Mm Ape que é muito importante para ser feito. Um um gato que a fazer com a coragem. Deve ser feito no bordo. Como você conseguirá um coloque. Ora que vocês conseguem ver, agora você conseguiu fazer um obrão de ser feito. Além disso, você quer ver que apenas seu vídeo, esse aqui também é um escutado e top com esse aqui então tem várias coisas aqui 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 E aí E aí